Olá, meus amigos e irmãos. Meu nome é Valdemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e estou aqui a convite do IAG para nós conversarmos um pouco nesse momento de saúde. O tema de hoje é aditivos químicos e glutamato monossódico. Quando nós falamos em aditivos químicos, nós pensamos em substâncias que são presentes nos alimentos, nos alimentos processados, e são substâncias que fazem mal à saúde. O mais comum dele é o conservante, que é benzoato de sódio. O sobrenome dele já fala, sódio. É interessante pensar nesse conservante que se nós voltarmos no tempo, antes de existir a Revolução Industrial, as pessoas conservavam os alimentos com sal, salgavam a carne e conservavam os alimentos dessa forma. E aí você, olhando na estatística, você vê que o nível, o índice de câncer naquela época era alto. Ao vir, ao entrar a Revolução Industrial, surgiam as primeiras indústrias e surgia a geladeira no mercado, nós notamos que quando a geladeira entrou no mercado, as pessoas passaram a conservar em geladeira ao invés de conservar no sal, o índice de câncer caiu, caiu bastante, a curva caiu bastante. E o que se observou? Que aos poucos essa curva voltou a subir de novo. Por que ela subiu? Porque apesar de ter entrado na geladeira e as pessoas conservarem os alimentos na geladeira agora ao invés de usar o sal grosso, entrou a Revolução Industrial e os alimentos processados. Os alimentos processados tudo tem conservante, que é o benzoato de sódio. Então nós trocamos seis por meia dúzia, trocamos o sal grosso pelo benzoato de sódio. Então o nível de câncer subiu novamente, mostrando que as pessoas, principalmente os químicos das indústrias de alimentos, dizem, não, mas a quantidade que tem não faz mal. É verdade, uma pequena quantidade não faz mal, mas uma pequena quantidade em vários alimentos usados cotidianamente, tem mostrado sim que tem feito muito mal às pessoas. Então enfim, os alimentos contêm conservante, que é o benzoato de sódio, tem aromatizante, estabilizante, emulsificante, né? Eu até brinco com meus pacientes que tudo termina em anti, significa anti-saúde. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tinha um professor que era doutor em ciência dos alimentos e ele citou uma frase no curso, uma vez, que eu não me esqueci mais. Ele disse, tudo que aumenta a vida dos alimentos, ou melhor, as suas características organolépticas, tudo que aumenta a vida dos alimentos diminui a vida do ser humano. Então a própria indústria tem consciência disso. Mas enfim, né? Ela precisa disso e cabe a nós tomarmos o cuidado de não estar usando tanto alimento processado. Mas hoje eu gostaria de falar especialmente sobre o glutamato monossódico, né? De todos esses aditivos, eu considero que o glutamato é um dos piores, um dos que mais dá reações negativas sobre a nossa saúde. O que é o glutamato monossódico? Ele é uma neurotoxina excitatória. Ele excita os neurônios até o ponto de levar a uma lesão neurológica, ou seja, matar o neurônio. E aí o que implica isso em nossa saúde? A primeira coisa que ele causa, ele está muito envolvido, ou diretamente envolvido, é com a deficiência de aprendizado. E aí nós temos, por exemplo, muitas crianças hoje com déficit de atenção, deficiência de aprendizado. E aí os pais acabam procurando médicos, procurando tratamentos naturais, procurando suplementos para estar melhorando a capacidade de aprendizagem da criança. Quando na realidade o problema não está por falta desses nutrientes, mas porque os pais estão dando às crianças bolachas recheadas, chocolates, carne embutida, molhos, ketchup. Então estão oferecendo à criança muito desse glutamato monossódico que está prejudicando a parte neurológica e dificultando o aprendizado. Então se você tem crianças com esse problema, ou se você quer dar uma alimentação mais saudável para o seu filho, quanto mais natural for o alimento, quanto menos processado, melhor. Mas vale você estar olhando o rótulo aí para ver se tem mais ou menos glutamato monossódico. Outro problema do glutamato com relação à obesidade. Lembrando que a obesidade já está... Nós somos um país que temos uma pandemia de obesidade, nós somos o primeiro no mundo, o Brasil é o primeiro no mundo em obesidade. E qual que é o papel do glutamato nessa história? É que o glutamato monossódico, ele causa uma insaciabilidade. Ou seja, você começa a comer e não quer parar mais de comer. Aquilo não se satisfaz mais, você começa a comer como se você viciasse no alimento. Então você pega um pacote de bolacha e come um pacote inteirinho. Às vezes chega até a ter dor de cabeça, mas não consegue parar de comer. Por quê? Porque ele tira essa saciedade e se a pessoa come mais, ingere mais, mais calorias, levando ao problema da obesidade. Como ele atinge a parte neurológica, ele causa lesão nos olhos, já tem vários trabalhos sobre isso, causa dor de cabeça, já teve várias experiências de pacientes que sofriam de enxaqueca, que tirou, fez uma dieta exclusiva sem glutamato monossódico e teve o alívio completo da enfermidade. Fadiga, cansaço, fadiga. Desorientação, aí quando a dosagem é um pouco mais alta, a pessoa está abusando muito desses alimentos, causa desorientação. Fibromialgia, já existem trabalhos mostrando uma ligação direta entre o glutamato e a fibromialgia. Existem experimentos de médicos que tiraram, fizeram dietas isentas de glutamato e o paciente melhora da fibromialgia, acabou as dores no corpo. A depressão, nós estamos de novo, de novo não, estamos enfrentando aí uma pandemia de depressão, segundo os psiquiatras, nós estamos tendo depressão hoje muito semelhante à Segunda Guerra Mundial. O problema é que nós não tivemos a guerra. Então em quase todas as famílias hoje nós temos pessoas com depressão. Tem que existir uma relação entre a alimentação, porque o que estaria causando tanta depressão? Nós já vimos aqui em outros vídeos, falando sobre a importância do arroz integral, de alimentos naturais que podem estar ajudando a prevenir. Mas as pessoas de uma forma geral, principalmente as que vivem em cidade e não no campo, elas acabam comendo muito alimento processado. E aí estaria a explicação de tanto paciente com depressão. Então o glutamato está diretamente envolvido nisso. Taquicardia, formigamento, adormecimento. Aliás, a taquicardia, o adormecimento e o formigamento foi o que despertou a curiosidade científica de ver o que estava causando isso. Ficou conhecida como síndrome do restaurante chinês. Vamos falar já já sobre isso. Existe uma relação também com o Alzheimer. Já existem trabalhos mostrando que o glutamato monossódio, por causar lesão neurológica, leva ao desenvolvimento do Alzheimer. Se nós pensarmos que há alguns anos atrás, nós mais velhos, voltando há alguns anos atrás, era comum se encontrar idoso de 80, 90 anos lúcido. Hoje a maioria dos idosos já estão desenvolvendo Alzheimer. Lembrando que o Alzheimer começa a desenvolver na faixa de 55, 60 anos de idade. Uma pessoa muito nova para ficar totalmente inabilitada e ainda causando um enorme problema para a família. O glutamato está diretamente envolvido com isso. Outro problema é o Parkinson, o mal de Parkinson, que são aqueles tremores. O mal de Parkinson, se sabe que é uma diminuição da dopamina. Existem outros mecanismos que diminuem, mas o glutamato também está envolvido nesse mecanismo. Então, tanto o Alzheimer como o Parkinson, o glutamato está diretamente envolvido. E alergias, que você pode ser alérgico ao glutamato, como também pode ser alérgico a outros aditivos químicos. Em geral, quase todos os alimentos processados contêm glutamato monossódico. O que o glutamato faz, que foi uma explosão para a indústria alimentar? O glutamato aumenta a salivação. Você imagina se você está comendo um alimento gostoso e a sua boca cheia d'água. Aí que você quer comer mais ainda. Então, ele aumenta a salivação e ele prolonga o gosto do alimento. É por isso que você começa a comer uma bolacha ou um alimento industrializado e não consegue mais parar de comer, porque você sente um prolongamento do sabor dele, além de encher a boca d'água. Pensem nisso. Para a indústria de alimentos, esse produto foi maravilhoso. Pensem em você colocar um aditivo no alimento que vai fazer a pessoa comer mais e gostar do seu produto. Todas as indústrias começaram a usar, mas aí começamos a ter problemas. Quem desenvolveu esse produto foi um japonês, Ikeda, dono da Jinomoto. Ele desenvolveu esse produto, numa pesquisa, ele acabou descobrindo o que ele chama de quinto sabor. Nós temos receptores para salgado, para doce, para azedo e para amargo. Então, ele desenvolveu esse produto que ele chamou de quinto sabor, sabor umami, que traduzido significa gostoso, delicioso, saboroso. E colocou esse produto no mercado e a comunidade científica se despertou, porque nos restaurantes chinês eles estavam usando muito e era comum a pessoa acabar de comer um alimento num restaurante chinês e ter taquicardia, suor, tremedeira. Isso despertou a interesse da comunidade científica de ver o que estava acontecendo e acabaram descobrindo os efeitos colaterais do glutamato monossódico. O problema é que a indústria, o que ela fez? Ela começou a colocar outros nomes. Então, você olha no rótulo, não está escrito muitas vezes, tem indústria que coloca diretamente o glutamato monossódico, mas tem indústria que coloca glutamato monamônio, glutamato de potássio, enfim, sabor natural, quando está escrito sabor natural é glutamato monossódico, realçador de sabor também é glutamato monossódico. Então, a indústria acabou disfarçando, colocando outros nomes para que as pessoas não percebessem. Nós temos que estar atento a isso. Na realidade, quando você come um produto que você não consegue parar de comer, pode saber, tem glutamato monossódico. Quais são os alimentos que mais tem glutamato monossódico? Produzidos industrializados, molhos, ketchup, macarrão instantâneo. Veja, no caso do macarrão instantâneo, por que aquele macarrãozinho branco é tão gostoso? Por que as pessoas chegaram a viciar, tem vários casos de pessoas viciadas em macarrão instantâneo, nos chamados miojo? Porque ele tem glutamato monossódico, a pessoa come, come e não consegue parar de comer, porque realmente é uma delícia, tira a saciedade, e algumas pessoas têm ficado até desnutridas de tanto comer esses macarrões instantâneos. Então, esses alimentos, condimentos, salgadinhos, todos eles são ricos em glutamato monossódico. E se eu tiver uma intoxicação com glutamato, se eu perceber que eu estou com taquicardia, tremores, comi um alimento e percebi, um embutido e percebi, é simples, é só tirar o sal, isenta o sal por 48 horas, e toma bastante água que isso vai passar. Mas de uma forma geral, se você ama os seus filhos, ama a sua família, você deve evitar dos alimentos industrializados e processados. Veja, hoje as pessoas nem tem mais costume de comprar espiga de milho, compra tudo em latinha, molho de tomate, milho, ervilha, tudo hoje vem industrializado. Esses produtos industrializados vêm com glutamato. Então, se você quer ter uma alimentação saudável, procure fazer o molho em casa, não agora, porque esse tomate está caro, mas quando o tomate estiver barato de novo, compra uma quantidade maior, faz o molho, guarda em vidro, se você quiser uma orientação, depois nós podemos dar uma orientação de como fazer esse molho em conserva, para você guardar ele sem o uso de conservante nenhum, nem glutamato. E você fazer o alimento em casa e natural, dar alimento natural para os filhos. Quando você não se preocupa com isso, e a criança fica comendo bolachinhas recheadas, salgadinhos, o que vai acontecer? Você está comprometendo o futuro dessa criança. Não é agora que vai dar problema, vai ser lá na frente que essa criança vai ficar com déficit, ela pode até desenvolver problema agora, mas a maioria das crianças, por ser resistente, vai desenvolver problema lá na frente, isso vai dificultar a capacidade de aprendizado dessa criança. Então procure ter uma alimentação saudável, procure comer alimentos in natura, e procure fazer em casa, fazer bolachinhas integrais, procure fazer os doces caseiros, procure fazer em casa para não estar usando nenhum desses aditivos, especialmente glutamato. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.